E aí pessoal, tudo certo? Esse é mais um vídeo do canal Dias Bike. Hoje estamos aqui com uma das lendas do ciclismo nacional, o Hernandes. O Hernandes, ele correu, começou a correr em que ano, Hernandes? 82. 82, pessoal. Correu na antiga Calói, equipe muito forte em nível nacional. O Real de Santos. Santos. E recentemente ele foi... Tecno da Data Rua, da Seleção Brasileira. Data Rua, Seleção Brasileira. O cara que tem uma bagagem aí espetacular no ciclismo. E agora ele está trabalhando junto com a ERT Uniformes. O pessoal da ERT aí, muito top os uniformes do pessoal. Estão fazendo uniforme para equipes a nível nacional aí. Fazendo equipe da Seleção Brasileira também, né Hernandes? É, as equipes nacionais hoje, 90% somos nós que fazemos para as equipes nacionais. Então, equipe nacional, pessoal da elite do Brasil. Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos conversar agora, falar sobre uniforme. Ou seja, sobre qual que é a diferença entre o uniforme de qualidade baixa e o uniforme top. O primeiro item, pessoal, que muita gente não dá muita importância, acha que é tudo igual, é a matéria de meia, pessoal. A gente está aqui com as meias da ERT. Essa é a meia de compressão e essa aqui é a meia normal. Hernandes, uma dúvida que eu tenho, muita gente tem, o que é a meia de compressão? Como que ela funciona? Bem, essa meia de compressão, ela é como um pós-treino, né? Uma meia recuperativa, né? Uma coisa importante também, não pode dormir com essa meia, né? Você pode usar com ela, você pode ficar sentado, né? Lógico, na tarde você pode deitar um pouquinho, mas não dormir a noite toda, um período longo com a meia, né? Essa aqui é uma meia pós-treino. Muita gente usa para treinar, né? Quem usa mais essas meias para treino é quem faz Aldax, né? Mas o pessoal do ciclismo, mountain bike, não é permitido usar isso aqui em competição, essa meia. Aldax, pessoal, para quem não está ciente, é uma das competições que tem de longa distância, né? Amadoras. Então, já tem até o Aldax, acho que 1.200, né, Hernandes? 1.200 quilômetros. Então, assim, a competição amadora de longa distância. E essa meia, que ela ajuda bastante na circulação, no pós-treino, que ela é recuperativa, né? Ajuda a fazer a circulação para eliminar um pouco do laço lático. Hernandes, a meia normal, essa é uma meia tradicional, não é a de compressão. Não, não. Qual que é a diferença dela para uma meia, por exemplo, dessas meias que se compra em lojas de roupa? Ela é um pouquinho a meia mais fina, né, que ela vai se adaptar melhor no seu pé, né? Não é a meia tão grossa. Se você fizer uma quilometragem muito longa, vai te dar uma compressão no pé, para a gente formigar o seu pé e fica desconfortável, né? E ela tem, no pé, ela é meio furadinha. Não sei se vai dar para vocês verem, mas ela é uma meia que ajuda a transpirar, né? É, pessoal, realmente, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela é, principalmente aqui na área que a gente mais soa, que é o meio do pé ali, ela é bem furadinha e em cima também, pessoal. Então, é bem show essas meias aqui. E voltando na meia de compressão, eu estou usando uma, pessoal. Eu uso no dia a dia, quando a gente trabalha de pé, corre de um lado para o outro. Geralmente, quando eu não uso, eu termino com muita dor nas pernas. Já a meia de compressão ajuda bastante em relação à dor nas pernas. Que nem o Hernandes falou, é a meia mais focada para aumentar a circulação sanguínea, liberando o ácido lático. Mas, parabéns, Hernandes. Eu também, quando eu viajo muito, quando eu vou de Curitiba, vamos para a Juiz de Fora, né? Que dá mil quilômetros, né? Eu viajo muito tempo sentado no carro, eu uso isso aqui. Eu chego lá, também, as minhas pernas não têm aquela sensação de inchado, né? Entendi. Então, ela ajuda bastante também a circulação para quem fica sentado. Entendi. Outro item muito importante é a bermuda. Eu já falei da bermuda em alguns vídeos passados, em um vídeo passado sobre os acessórios do ciclista. E a bermuda, agora a gente vai entrar mais a fundo. Ela existe várias bermudas. Então, hoje a gente vai estar aqui com o Hernandes mostrando qual que é a diferença entre uma bermuda de R$80,00 e uma bermuda que custa lá R$200,00. Então, assim, existe uma diferença bem grande entre isso. Ou seja, o bretele, né? Tem muita gente que, ah, o bretele fica meio receoso, a gente também vai explicar o que é o bretele, por que ele foi fundamentado. Hernandes, qual que é a bermuda mais simples hoje que existe a nível R$10,00? Hoje, na minha da RT, nós temos uma bermuda Tour, né? Que ela vem com esse forro, né? Que é a densidade 40, é um forro bem básico, né? Mais fininho. Uma por que a gente fez isso? Porque quem está iniciando, ele não tem essa facilidade, não tem o conforto, né? Que um ciclista já tem, né? Então, ele já fica receoso de usar uma bermuda com o forro. Se você coloca um forro muito grosso para ele, já vai ser desconfortável e não vai ser um prazer ir lá de bicicleta, né? Mas a partir do momento que ele vai tomando gosto, ele vai vendo que o negócio precisa de um troço melhor, né? Então, a gente já foi fazendo, aí a gente já lançou a linha Advance, né? Que ela já vem com outro tipo de forro, com densidade 60 atrás e densidade 40 nas laterais, né? E o feminino também é o mesmo forro no feminino, só que ele é um pouquinho menor do que o masculino aqui no meio. Na lateral. Na lateral. Então, assim, pessoal, que nem... Isso é verdade, nem tinha pensado, que nem o Hernandes falou. Realmente, o pessoal que está começando, acha bem esquisito usar esse forro grosso, né? Prefere usar um forro mais fino, acha que fica mais confortável. Mas, pessoal, é assim. Se você tiver a oportunidade de já ir para um forro desse, ou até mesmo um bretel, já é outro padrão. Hernandes, daí existe o bretel, né? Tem muita gente que acaba não conhecendo o bretel. Qual que é a vantagem do bretel? A comunidade, né? Você fica com ele, você veste, ele não fica abaixando, não fica caindo, né? Tem esse suspensório que a gente disse, né? Então, ele vai te encaixar no corpo, te fica mais seguro, fica mais firme. Você vai estar pegando, você vai estar abaixando, não fica te aparecendo as costas, fica mais cômodo para você pedalar. Sim. Então, pessoal, eu... De um tempo para cá, depois que eu conheci o bretel, eu não uso mais bermuda. Não uso. Por quê? Porque, principalmente que nem eu que sou gordinho, a bermuda ela aperta bem aqui no meio, e o que que acontece? Parece um... eu fico parecendo um colchão amarrado no meio. Então, fica grande embaixo, grande em cima, e aquela coisa apertando. Já o bretel, como o tecido dele sobe mais, ele vem até um pouquinho mais em cima, ele acaba até segurando um pouco a gordurinha, que nem no meu caso, acaba segurando a gordurinha, dando um aspecto mais legal. E essa questão também, quando se sobe na bike, acaba abaixando, não fica aparecendo lá o cofrinho. Ou seja, ele sobe até em cima. Então, hoje eu falo, assim, a nível de experiência própria, melhor uso que tem é bretel, pessoal. É o que tem de mais confortável hoje. Hernandes, a RT, ela está produzindo também o uniforme da seleção brasileira, né? Que nem a gente falou. E qual que é o diferencial? Eu creio que hoje o que eles usam é o que tem de mais top em mercado, correto? Correto. Até a gente está com um aqui da seleção brasileira. Que foi lançado agora, da seleção brasileira, ele é o único que sai na produção com forro em gel, né? Às vezes a gente fala em forro em gel, o pessoal já pensa que é um forro gel grosso, assim, que vem, tipo uma capa de cilindro. Não. O nosso forro em gel é atrás e no meio aqui, né? Então, ele tem a densidade 100. É um excelente forro. E é um forro importável. Pessoal, eu já usei um forro em gel. É... Tem algumas marcas importadas, tipo assim, o pessoal acaba trazendo de fora. Acabei comprando um de fora pra mim. Inclusive, devido a ser mais bonito, às vezes tem um grafismo que chama a atenção da gente. E o seguinte, realmente, o forro de gel é bem diferente desse aqui. Esse aqui é muito top. Até o que eu usei, ele acabou dobrando, pessoal. Acabou saindo, deslocando. Então, assim, existe uma diferença muito grande. Hernandes, eu acabei notando aqui também a diferença aqui na perna, né? Acho que isso aqui é um lançamento. É um lançamento, é um lançamento. Deve estar pra lançar agora, né? Ele é bem, ele é, pra vocês verem, o acabamento dele é bem fininho, como o europeu, né? Como posso dizer pra vocês, hoje, a nossa indústria brasileira, hoje, nós não ficamos atrás dos importados, né? A tecnologia hoje no Brasil tá muito avançada e nós estamos acompanhando essa tecnologia. Pra vocês verem, ela tem um silicone embaixo, né? E, como posso dizer, não sei, é cortado a laser, né? Fica bem fininho. Tanto no bretele, tanto na camisa. Pessoal, então, a camisa é o seguinte. Existe também vários níveis de camisa. O Hernandes vai estar explicando aqui a diferença entre as camisas. Hernandes, qual que é o que tem de principal hoje nas camisas? Ou seja, em toda linha tem. É, com tecido, eles são quase todos o mesmo, né? São todos, eles são tratados UV, né? E antibactericida, né? A linhatura, ela é assim, ela vem com esse zíper 18, né? Aqui, e vem com o bolso atrás. Então, assim, todas elas, pessoal, vem os bolsos atrás. Justamente pra levar a barrinha de cereal, chave de casa, celular. E, bem interessante essa relação que o Hernandes falou sobre o tecido. Tem muitos uniformes, até esses uniformes mais simples que o pessoal traz de fora, que nem eu falei, ele não tem nem o fator de proteção e nem o antibactericida. O que que ocasiona esse antibactericida? O uniforme fica fedido. Ou seja, você lava o uniforme e ele continua fedendo. Por quê? Ele não tem essa questão de combater as bactérias que causam maior dor. E essa aqui já é a nossa linha de vance, né? Ele já vem com o zíper inteiro. Vem com esse zíper inteligente que você abriu. Com uma mão você consegue abrir o zíper, né? E ele vem com essa laicra na manga. E um tecidinho furadinho na lateral. Então, são três tecidos que vem na linha de vance. O tecido furado pra que que ele serve, Hernandes? Pra transpirar. Transpirar. E a laicra? Isso, pra ficar mais cômodo em cima, né? Pra ficar mais confortável. Mas esse aqui não é o corte slim. Como nós vamos mostrar o próximo pra vocês, né? Que é a linha Elite nossa, né? Que ele já vem também com três tecidos, né? Esse na frente que é o mesmo da linha de vance. Também com o zíper inteligente. O zíper interiço. Só que nas costas, ele vem com essa laicra toda a laicra nas costas. Por quê? Porque é um corte slim, né? É um corte que fica justo no atleta. Então, ele vai ficar mais cômodo. E aqui, pessoal, o que tem de mais top hoje, que é igual a gente tá falando, o uniforme da seleção brasileira, né? Esse aqui, ele tem algumas diferenças, né, Hernandes? A lateral dele... Sim, a lateral dele é mais furada ainda, né? Um material mais novo que saiu agora, né? Mais moderno, né? E na manga também, ele vem o corte... O corte a laser, né? Segura só um pouquinho aqui, que vamos ver se dá pra ver a diferença. Que é isso aqui, olha aqui a diferença, ó. É, esse ele é bem fininho, pessoal. Esse aqui é dobrado, né? E o outro ali é fininho, né? Então, assim, que nem o Hernandes trabalha lá com a ERT. A ERT tem todos esses uniformes também, pessoal, pra quem quer fazer do grupo. Ou seja, eu tenho um grupo, quero fazer um uniforme personalizado, né? Então, assim, tem todos esses uniformes personalizados. Então, assim, eu espero que a gente consiga ter tirado algumas dúvidas. Se a gente não tirou, comenta aí no vídeo aí embaixo, pessoal. Algumas dúvidas que, porventura, ainda tenha. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre essas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Curta o nosso canal, compartilha o vídeo, deixa o joinha aí. Né, Hernandes? Sim. Então, nos próximos vídeos a gente vai trazendo bastante coisa legal pra vocês. E pra quem quiser saber também, quem quiser saber nossos materiais, onde se encontrar, entra no site lá, no site estará todas as lojas em todo o Brasil, onde vendem os uniformes ERT. Tem contato lá pra fazer o uniforme personalizado também, né? Então, é isso aí, pessoal. Também lá no site, ERT Uniformes, né? ERT Uniformes.com.br Entra lá, deixa o joinha aí no vídeo e se inscreva no nosso canal. É isso aí, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.